Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre os desafios da nova gestão da Justiça do Trabalho no Ceará. O desembargador Plauto Carneiro Porto é o novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. O magistrado comandará a Justiça Trabalhista Cearense pelo Bienio 2018-2020. A cerimônia de posse ocorreu no dia 8 de junho, na sede do órgão em Fortaleza. Também tomaram posse os desembargadores Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno como vice-presidente e Emanuel Teófilo Furtado como corregedor regional. E para falar mais sobre os desafios dessa nova gestão, nós recebemos aqui no estúdio o novo presidente do TRT, desembargador Plauto Carneiro Porto e o secretário-geral da presidência, Fernando Freitas. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. O novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará é o desembargador Plauto Carneiro Porto. A posse na sede do tribunal reuniu magistrados, autoridades, a vice-governadora do Estado, Isolda Sela, e a nova direção, que também terá a desembargadora Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno como vice-presidente do órgão e o desembargador Emanuel Teófilo Furtado, que assumirá como corregedor regional. O desembargador Plauto Porto ingressou na Justiça do Trabalho no Ceará em 1975 como servidor público. Em seguida foi aprovado para o cargo de juiz do trabalho substituto. Quatro anos depois assumiu a função de juiz titular. Presidiu as varas do trabalho nos municípios de Crato, Limoeiro do Norte e Fortaleza. Há seis anos é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Agora tem o desafio de comandar o órgão com as transformações e as prioridades da nova gestão. Nós vamos assumir a presidência do Tribunal Regional do Trabalho com muita honra, com muita satisfação e também com alguns desafios. E vamos focar o barco e dar início aos projetos que a gente tem em mente e esperamos poder conseguir completá-los todos. Mudança é a palavra que mais se relaciona com a nova presidência do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará. A recente reforma trabalhista, aprovada há pouco mais de seis meses, traz novas diretrizes para a atual gestão do tribunal. A reforma do judiciário é realmente bem recente. Nós não temos ainda noção dos efeitos que vai causar. Os processos estão começando a chegar no primeiro grau, estão sendo examinados. E, posteriormente, virão ao tribunal. Em seguida, irão certamente ao TST e, possivelmente, ao Supremo Tribunal Federal. É uma matéria bem controvertida, que tem repercussões constitucionais. E vamos aguardar uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E nós temos que aguardar o resultado dessa ação. Enquanto isso, os juízes, na sua missão constitucional, irão realizar as interpretações de acordo com a Constituição, que é o poder dever que o juiz tem emanado da própria Constituição Federal. A Justiça do Trabalho, no Ceará, possui um volume de 155 mil processos em suas 37 varas do trabalho em fase de julgamento. Vale destacar a quantidade de ações julgadas pelos magistrados. Só em 2017 foram solucionados mais de 69 mil processos, o que reafirma o empenho pela celeridade na resolução dos processos. A ex-presidente do Tribunal, desembargadora Maria José Girão, destaca o trabalho durante a gestão anterior. No momento em que um presidente assume a administração de um tribunal, tanto faz ser tribunal de trabalho, com qualquer outro tribunal, qualquer cargo público, nós temos que olhar pela instituição. O que é que a instituição está precisando? E eu, como presidente, tenho condição de fazer? Eu tenho verba pública para fazer? Se eu tenho, eu não posso deixar de fazer. Então foi o que eu fiz. Tudo que eu fiz, nesses dois anos de trabalho, que foram muito trabalho mesmo, a gente fez uma opção de coisa, mas não foi de outra forma, se não investir na instituição. Doutor Plauto, durante a sua posse, o senhor falou em turbulência social e institucional. O que isso quer dizer? Como nós vemos na televisão diariamente, nós temos diversas manifestações da população, manifestações sociais, de reivindicações, e levando em conta uma série de situações do país. Vimos agora essa questão dos caminhoneiros, que trouxe um grande transtorno para a população. E temos diversas manifestações nesse sentido. São as turbulências sociais e as institucionais também. Nós vemos divergências entre os poderes, os poderes judiciários e executivos, entre legislativo e executivo. Enfim, é uma fase bastante turbulenta, como eu disse no discurso de posse. Entre os desafios que a gente pode colocar para os próximos dois anos, o que é que o senhor considera que vai ser realmente mais desafiador, mais difícil para a Justiça do Trabalho nesses próximos anos? Eu acredito que o mais desafiador seja a questão orçamentária. Nós tivemos um corte muito acentuado no orçamento de 2016, e esse é o orçamento que vai servir de base para o orçamento de 2019, atualizado com o índice de inflação oficial. Então, é um desafio muito forte que nós iremos ter, porque isso vai impactar em toda a questão administrativa do tribunal. Doutor Fernando, como é que vocês estão tentando lidar com essa situação? O orçamento reduzido e a questão também dos servidores do TRT, que a gente até já comentou em outros programas, que há uma deficiência do número de servidores. Como é que vai ser possível conciliar aí, os próximos dois anos, as atividades do tribunal, com tantos desafios, com essa questão do orçamento, essa questão dos números de servidores? Como é que vai ficar? Bem, como o doutor Plauto bem frisou, é um desafio muito grande para a justiça do trabalho. O corte foi bastante significativo. Basicamente, nós estamos tentando trabalhar no sentido de racionalizar alguns fluxos, tanto na área administrativa, como na área judicial, propriamente dita. Recentemente, nós já começamos a trabalhar também uma nova metodologia de projetos para facilitar com que as pessoas possam trazer ideias para a administração e que essas ideias possam ser trabalhadas. Essa metodologia já está sendo revista e a gente tem a intenção de aplicá-la o mais breve possível. Então, são formas de otimizar, né? Isso, é. Forma de otimizar o trabalho, nós vamos precisar muito de soluções criativas, né? O ambiente é adverso, o cenário é um pouco adverso e nós vamos precisar de criatividade para superar esses desafios e a gente está trabalhando para isso, para facilitar que a criatividade venha até a administração, e a administração possa trabalhar as boas ideias. Hoje, o número de servidores, né? Ele não é o ideal. O que a gente poderia chamar de ideal para o profissionamento do TRT, né? Qual é a projeção desse número ideal? Dizer um número específico é um pouco difícil, acho que porque não existe nenhum normativo ou uma lei que estabeleça isso de uma forma objetiva. Mas o que a gente pode destacar aqui é que a última lei que criou cargos para a Justiça do Trabalho, ou seja, a última expansão de quadro de pessoas na Justiça do Trabalho, é anterior a 2010, né? E de lá para cá, nós sofremos um incremento nas demandas, tanto em quantidade como em complexidade. Escuto muito relato de colegas que trabalham nos gabinetes, nas próprias várias, de que os processos hoje são mais complexos do que eram há um tempo atrás, né? E de lá para cá, nós não tivemos, digamos assim, a devida reposição do quadro, o devido acompanhamento do crescimento do quadro em relação a esse crescimento dos processos. Então, realmente, nós podemos afirmar, embora não temos um número preciso, que há, sim, um déficit de servidores e magistrados também. Doutor Plauto, essa complexidade, né, dos processos que chegam na Justiça do Trabalho, vem também da mudança da sociedade, da mudança das relações de trabalho, por que esses processos estão chegando realmente mais complexos? As relações sociais, elas são mutantes, né? Elas são mutantes e, às vezes, em uma velocidade muito grande. E a legislação vem sempre atrás, né? Ela vem sempre correndo atrás das alterações sociais. Então, isso faz com que haja uma complexidade cada vez maior. A questão de danos morais, que são ações que se repetem muito, têm se repetido ao longo desses últimos tempos, não havia em tempos passados. Então, é um processo mais complexo, né, que precisa de uma tramitação probatória mais, vamos dizer assim, mais acentuada. E isso contribui para que os julgamentos vão ficando mais complexos, a legislação também vai ficando mais complexa. E isso tudo vai tornando o processo bem mais complicado do que era antes. Nós vamos fazer uma pausa e voltamos em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre os desafios da Justiça do Trabalho no Ceará para os próximos dois anos. Doutor Fernando, a gente falou no bloco anterior sobre os servidores, né? Recentemente teve concurso público. Como é que ficou essa nomeação, né? Há a expectativa de nomear realmente mais servidores? No ano passado foi realizado um concurso, já foi homologado, né? E alguns servidores, inclusive, já foram nomeados. É importante destacar o seguinte, que o Tribunal do Trabalho, ele é vinculado ao TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão superior da Justiça do Trabalho, e que é, digamos assim, quem libera as autorizações para o provimento de cargos. Esse ano, para 2018, foram autorizados apenas 12 cargos, né? Foi autorizado apenas o preenchimento de 12 cargos. Desses 12, seriam 5 no primeiro semestre e 7 no segundo semestre. Os do primeiro semestre já foram preenchidos e estamos aguardando entrarmos no segundo semestre para preenchermos os outros 7. Existem até mais vagas, né? Nós temos hoje mais de 30 cargos vagos, só que esses cargos, o preenchimento desses cargos não foi autorizado por restrições orçamentárias. Então, assim, para o próximo ano, as previsões não são boas. Já é quase certo que nós não poderemos preencher cargos no ano que vem devido também a restrições orçamentárias. E nesse meio tempo também vão se aposentando alguns servidores e essa necessidade vai sempre aumentando, não é isso? Sem dúvida. Mas que pesa no orçamento, como o senhor estava explicando, não é isso? Tanto os servidores aposentados continuam contando na folha do orçamento, é por isso essa restrição também na nomeação de novos cargos? Exato. O orçamento, com a emenda constitucional 95, foi estabelecido basicamente, que essa emenda foi conhecida como a emenda do teto dos gastos públicos, estabeleceu um novo regime fiscal, em que basicamente limita o orçamento dos órgãos a correção da inflação, sendo que dentro desse orçamento estão incluídos os proventos dos aposentados. Na medida que os servidores vão se aposentando, eles saem da força de trabalho, deixam de compor a força de trabalho, mas continuam compondo o orçamento do respectivo órgão. Então, dessa forma, o orçamento com o pessoal vai crescendo e vai diminuindo a margem de manobra dos tribunais. E vale lembrar que nós já temos muitos servidores já em condições de aposentadoria, que já recebem abono de permanência. Então, se todos esses servidores resolverem, de repente, se aposentar, nós teremos uma repercussão muito grande com relação ao quadro funcional. Doutor Plauto, a qualidade do atendimento à população pode ser prejudicada com a questão dessa aposentadoria de servidores, desse número reduzido de servidores, nessa projeção? Exatamente. Essa é a nossa preocupação. E a nossa ideia inicial é essa. Como o Fernando se alentou no início, nós temos que fazer uma otimização dos procedimentos, racionalizar os procedimentos, para fazer com que o mesmo trabalho seja efetuado de forma mais racional. Quer dizer, com menos procedimentos, para que a produtividade se alcance a uma produtividade razoável, com menos trabalho. E, dessa forma, a gente pode absorver o acréscimo de trabalho e a diminuição dos servidores. Então, a nossa ideia inicial é nesse aspecto. E existe alguma previsão com relação a reformas, ampliações para o tribunal nesses próximos dois anos? Não. A questão de construção está descartada. Essa é uma orientação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no sentido de que nós não temos condições de construir nada nos anos de 2019 e 2020, exatamente em razão da questão orçamentária. O que nós vamos fazer é a manutenção da estrutura já existente e pequenos reparos, reparos pontuais em determinados prédios, nas varas aqui no tribunal, nas varas da capital do interior. Mas, coisas pontuais, nada muito grande, porque essas reformas, essas pontuais, elas estão contidas já na dotação orçamentária. Então, nós podemos fazer isso, porque são coisas pequenas. Mas, construção mesmo, de grande porte, não haverá condição de realizar. Agora, essa é uma situação que não está atingindo só o Tribunal do Ceará. Outras instituições também estão passando por esse tipo de problema com orçamento. Exatamente. Como eu falei, a Emenda 95, ela se aplica a todos os órgãos públicos, orçamento de modo geral, para todo o serviço público estar sofrendo com essa limitação orçamentária. A diferença da Justiça do Trabalho é porque no ano de 2016, que foi o ano da promulgação da Emenda 95, foi um ano em que a Justiça do Trabalho sofreu um corte orçamentário em relação a 2015. Em relação a 2015 e 2016, foram cortados 30% de verbo de custeio e 90% de verbo de investimento. Então, nós podemos dizer que nós não tivemos a sorte, não fomos muito sortudos porque entramos no novo regime fiscal com um orçamento que já estava reduzido. Isso nos prejudicou em relação aos demais órgãos. Mas, de um modo geral, todos os órgãos públicos estão enfrentando dificuldades com essa limitação. Dr. Plauto, a reforma trabalhista está aí completando sete meses, mais ou menos, e a gente já tem um dado em que reduziu o número de processos na Justiça do Trabalho. O senhor já consegue identificar o porquê dessa redução? A Justiça do Trabalho já consegue identificar isso? Inicialmente, eu acredito que um dos fatores principais seja a questão dos honorários sucumbenciais, ou seja, aqueles honorários que são pagos pela parte vencida. Isso realmente causa um certo impacto, porque é uma situação que não havia anteriormente. Outra situação pode ser que seja uma demanda reprimida, ou seja, os advogados estão aguardando que os tribunais se posicionem sobre determinados aspectos, sobre determinados pontos da reforma. E isso pode repercutir posteriormente. Estão aguardando ver o posicionamento dos tribunais, vão avaliar e, posteriormente, eles poderão dar vazão a essa demanda reprimida com o ajuizamento das ações. O senhor acredita, então, que esse número de ações deve aumentar ou voltar ao que era dentro de algum prazo? É muito cedo para a gente fazer essa previsão, porque a reforma, essa lei, é muito recente ainda. Agora que as ações estão ainda no primeiro grau, quase que ainda não chegaram, chegaram pouquíssimas, mas aqui é o segundo grau. Então, a gente não tem muito ainda, uma visão muito clara dos efeitos, dessa legislação, dessa lei. Então, temos que aguardar para ver como é que vai repercutir. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre a nova gestão do TRT. Doutor Plauto, ainda falando sobre reforma trabalhista, já é possível identificar alguns pontos da reforma que venham realmente a beneficiar a Justiça do Trabalho? Bem ou mal, a reforma reduz a litigiosidade, a judicialização de questões relacionadas ao trabalho. Por outro lado também, nós teremos o incremento da competência da Justiça do Trabalho em relação às homologações de rescisões contratuais. Isso pode trazer também uma quantidade grande de processos para o âmbito da Justiça do Trabalho. E nós não sabemos ainda, no contexto dessas duas situações, se vai ser favorável ou não a questão do incremento de aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho. Isso é uma situação que nós temos que esperar para ver como é que vai se comportar. Apesar da Justiça do Trabalho ser considerada uma das Justiças mais céleres, o que o senhor acha que ainda causa realmente uma certa lentidão em alguns processos dentro da Justiça do Trabalho? Bem, a quantidade de processos é um fator relevante. Quando você tem uma quantidade grande de processos e um número de juízes e servidores que não conseguem atender plenamente, então, evidentemente que vai haver uma... Por mais que esses juízes e servidores trabalhem, se esforcem, mas a tendência é haver uma... Isso contribui para que não haja uma celeridade aguardada. Mas, mesmo assim, acho que esse trabalho mantém um bom índice de celeridade se comparada com os outros ramos do judiciário. Doutor Fernando, é com relação a essa nova gestão, né? O que já está sendo feito? O que está sendo pensado para realmente melhorar a prestação de serviço para a população? Durante a transição, ou seja, antes mesmo de entrarmos na nova gestão, nós iniciamos um trabalho que é de aproximação das diversas unidades, tanto administrativas como judiciais. Organizamos reuniões para ouvir os gestores e dessas reuniões nós colhemos diversas ideias para trabalhar a título de inovação, de soluções criativas, como eu já havia adiantado, como forma de superar os desafios. Mas o que acontece é que nós colhemos tantas ideias, tantas demandas que nós nos deparamos com a necessidade de rever a metodologia que trabalhe essas ideias, que trabalhe esses projetos para criar uma metodologia mais simples e mais racional. Então, de início, nós começamos por aí, fortalecendo o diálogo, né? Fortalecendo a interlocução entre as diversas unidades, abrindo as portas da gestão para que os gestores das unidades possam nos procurar e trazer as demandas, trazer as ideias. E o segundo passo foi trabalhar na nova metodologia, porque nós queremos, durante esses dois anos, realizar e trazer à tona essas ideias inovadoras de uma forma que seja possível executá-las. Então, esse diálogo com o público interno está sendo fortalecido. Isso. Posteriormente, nós queremos também estabelecer um diálogo mais forte com o público externo, com o jurisdicionado, com os advogados, que são os maiores clientes da justiça do trabalho. O que vai ser, já tem algo que vai ser foco, vamos dizer assim, dessa gestão, algo que vocês já identificaram que será prioritário, que demande mais atenção nesse início de gestão? Desde a transição, também, já vem trabalhando essa ideia que é de valorizar as pessoas, né? De entender as necessidades das pessoas, tanto internamente como externamente, e trabalhar essas pessoas para que a gente possa tirar o melhor, né? Para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível e construir soluções que sejam positivas, tanto dentro do tribunal como para o público externo. Doutor Plato, então, qual é a expectativa aí para esses dois anos de gestão? Como é que o senhor enxerga aí a perspectiva, mesmo com essa verba reduzida, de tantos desafios, né? Pela frente. Bem, apesar dessas dificuldades, né? Que já foram mencionadas, nós pretendemos dar continuidade administrativa, né? Aproveitar as realizações das administrações anteriores. Nós, os tribunais, tem essa característica de dar continuidade administrativa às ações que são implementadas em administrações anteriores. E a nossa expectativa é essa, dar continuidade e tentar, na medida do possível, com essas perspectivas que o Fernando mencionou, fazer com que a Justiça do Trabalho do Ceará continue prestando um excelente serviço à coletividade. É esse o nosso principal propósito. Existe alguma lei em tramitação, Congresso Federal, algo assim que venha trazer algum benefício para a justiça do trabalho? Ou alguma perspectiva, né, positiva nesses próximos dois anos? Não. Do meu conhecimento, não há nenhuma iniciativa legislativa nesse sentido. Então, é realmente trabalhar hoje com o que tem? Com o que nós temos. Esse é o propósito e essa é a necessidade que se tem, né, não há outra perspectiva. É importante ressaltar que nós temos a sorte de contar com muitos talentos dentro do tribunal, o que nos dá esperança de poder realizar um bom trabalho ao longo desses dois anos, apesar do cenário. Existe algum ponto, assim, diante já desse diálogo, né, estabelecido com esse público interno, algum ponto destacado por esses gestores, mas que vem demandando mais atenção dentro do tribunal? Sim, eu poderia citar como exemplo a criação de uma central de atendimento no Fórum Altranunes. Alguns diretores sugeriram isso como uma forma de agilizar o atendimento ao público. Há outras medidas solicitadas no sentido de aplicar tecnologias no trato dos processos, porque nós hoje já trabalhamos com processo eletrônico, né, mas existem outras tecnologias como inteligência artificial que poderiam facilitar também a realização de expedientes repetitivos, vamos dizer assim. Então, essas, apenas para citar alguns exemplos das medidas que foram sugeridas, mas que, obviamente, precisam ser aprofundadas a fim de que nós possamos implementá-las. Existe uma perspectiva até mesmo de diálogos com outros TRTs para ver o que está sendo feito, de que forma a gente pode realmente, aqui, enquanto o TRT-Ceará está sempre inovando? Sim, nós sempre fazemos isso, nós sempre temos contato, procuramos saber o que os outros regionais fazem, quais são as medidas que eles, as medidas exitosas que eles estão implementando, para que a gente veja também na possibilidade de implementá-las, né, tudo que vem para beneficiar é sempre bem-vindo. Então, isso realmente é feito nos encontros que nós participamos, nos encontros de presidentes em Brasília, presidentes, ouvidores, de servidores e tal, nós estamos sempre em contato exatamente para isso, para implementar aquilo que é útil para os tribunais de outros estados e que pode ser útil para nós também, porque a nossa realidade é muito parecida. Existe também um diálogo com outros atores, né? Recentemente tivemos uma reunião com o Tribunal de Prerrogativas dos Advogados, em que eles trazem também sugestões, assim como a Associação dos Magistrados, a Matra Sete, o Sindicato dos Servidores, todos esses atores, eles, através do diálogo com a administração, acabam também trazendo sugestões e ideias. Ok. Obrigada pela presença dos senhores. Nosso tempo acabou. Uma excelente gestão para os dois nos próximos dois anos. Muito obrigado. Agradecemos. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85 33 88 94 26. Até mais.